Olha que espetáculo a piscina, ó, liga. A Deagun tá resenhando, mas a energia é muito boa do lugar, não senti não essa energia não, achei diferente, taço. Você viu quanto deu ano e o Lucas tá tomando banho, se assombrando, eu já tô desbravando, é tudo, já bati tudo. Tomei banho, já vou olhar mais coisa aqui, bom a gente saber onde ele tá se enfiando. Rapaz, liga. Tava lá, meu irmão, na piscina, meu Deus, como são lindas. Tava lá. É bom, precisa de um pinho. Eita, me acabando de fome, viu? Também, vamos comer pastas frescas. Eita, tesão do canto, ó. Ui, gostoso, hein? Eita, tem gente que tá mandando para o Lucas dizendo que a gente tem um caso, você acredita? Acredito, hein? Como tá me juiz. Mas o povo fala de mim, de Lucas também fala, não? Fala mais de carinho, né? Fala que é prisão. Eita, tchau, lá, ótimo. Que Itália vai ficar fiquera. O de vocês é aqui da igreja? É, é. É, o de vocês é o dos padres, que é mais chique. O meu ficava os coroinhas. É. Mas você leu a notícia dos padres? Foi. Quem disse que era padre, mulher? Isso aqui, a mulher me disse que era um... Tem câmera e tudo que é lugar. A mulher me disse que aqui era uma família real que morava aqui. Mas, puta, a sobração, a câmera não pega, não. Não, não é? Vocês acreditam mesmo, não é? É bonito demais, você tá doido. É lindo. Agora a noite, você deve dar medo. Vai ficar uma plantação de maconha, porque o cheiro subiu todo. Subiu, não foi o cheiro, não foi? Subiu mesmo, não foi? Subiu. Matinho verde, fresco. Foi. Vai eu trocar de roupa de novo, porque eu não vou mais na piscina. Esse é um bundom e pinada, bonita, viu? Ó. Você acha? É natural, amiga? É. Natural do PMMA. Eita tapa da molesta. Ei, bunda bonita, de verdade, viu? Gostazinha, né? E dura. E é dura, ó. Bem durinho. E esse é um litze. E sem mancha, porque ela usa rosa selvagem. Não. Não tem foliculite, né? Os vasinhos tem... Tem tudo que uma mulher tem. Gente, ela tem vergonha em mostrar o corpo. O corpo tá lindo, como é isso. Quem tem vergonha? Você, deixa eu mostrar. Ah, não é. Eu vivo com o cu pra cima. Eu mal vejo ela no de biquíni. Ó. Só na piscina, quando ela quer entrar, não quer sair mais. Sim, eu vou andar com o biquíni no dia a dia? Tá bem, tá pra causar. Não tá no segundo, não, hein? Gente, vou pôr um vestidinho, porque não vamos mais entrar na piscina. Pra como chão feita. Não, é o biquíni. É mais rosto feita aí. Eu não vi biquíni, não. Vou apelar. Pergunta qual é a cor do biquíni. Branco com dourado. Tô doçado, viu? Tô doçado. Também pra descansar um pouquinho. Amém. 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 Pasta, fresca, tomate. Beleza? Carne. Hein? Pasta, cheese. Pasta, cheese. Red wine. Estou pedindo uma... Orange juice. Orange juice é 6, 5 de laranja. 3. Carreta e carne. Carne, boi, gado, vaca, carne. Amém. Não, bife, bife. Não tem, não serve bife. Amém. É um alapasta com tomate. O alapasta, tomate também. Queijo e presunto.